Música Em 2013, as compras pela internet deverão crescer 25%, chegando a um faturamento de 28 bilhões. Os serviços de telefonia, TV por assinatura e bancarização cresceram exponencialmente, como também cresceram as queixas dos consumidores com as empresas que não se prepararam para essa demanda. O governo federal lançou em março o PlanBEC, Plano Nacional de Consumo e Cidadania, com o objetivo de garantir a melhoria na qualidade de produtos e serviços, além de incentivar o desenvolvimento das relações de consumo. No Clique Ligue, vamos conhecer os detalhes desse plano e os impactos para a economia, para as empresas e, principalmente, para os consumidores. Quem abre o papo sobre os direitos e também um dos deveres dos consumidores é o Davi Passada, advogado da Proteste, Associação de Consumidores. Via Web participam desse encontro em prol dos direitos do consumidor, Eleni de Paiva, diretora da Fundação Procon em Santo André, e Camila Braga Correia, pós-graduando em Direito do Consumidor pela Rede LFG. Como você viu, estamos com um time que sabe tudo sobre os encontros e desencontros entre quem compra e quem vende. E o melhor, o seu direito a enviar perguntas já está garantido no portal tvt.org.br. Se preferir, enviem pelo facebook.com.br, rede tvt, ou pelo twitter, arroba rede tvt. Muito obrigado pela sua participação. Davi, qual é o impacto desse plano aí para o consumidor? Boa tarde. Esse plano é muito interessante. Ele vai ao encontro das demandas dos consumidores. Então, é uma novidade interessante. E a Proteste louva a iniciativa governamental de ter lançado esse plano, porque ele trata a proteção ao consumidor como uma política de Estado. É verdade que esse é um termo mais simbólico do que, pelo menos, até o momento prático, mas dá uma atenção interessante que até então não tinha a defesa do consumidor. Cria-se a Câmara Nacional de Relações de Consumo e também, junto com isso, com esse Plandec, que foi lançado justamente no Dia Internacional do Consumidor, em 15 de março, foram sancionados outros dois decretos, um que cria a Câmara Nacional de Relações do Consumidor e também um decreto que regulamenta a prestação de informações nas vendas online, tanto por venda coletiva como a venda digital comum, o mercado digital. Além disso, também foi proposto um projeto de lei para melhorar ou dar maiores condições de atuação para os PROCONs e de forma que a fiscalização e a punição seja mais efetiva. Então, a Proteste acha interessante, são medidas boas, nem tudo que a defesa do consumidor gostaria está contemplado no Plandec, mas é uma iniciativa e espero que dê resultados, que saia da teoria e que vá para a prática. Vamos chamar então a doutora Eleni, que representa o PROCON, aqui no nosso encontro. O que a senhora achou do plano? O que faltou nesse plano? Bom, depois de quase 23 anos, nós estamos fazendo uma política de defesa do consumidor. Penso que falta muito, mas para os PROCONs, eu até queria deixar um abraço para o Davi, para a Maria Inês Dolce, que é uma ONG fantástica, a Proteste. Um ponto é muito importante, né, Camila? Nós teremos agora, segundo vai ser regulamentado, obviamente, os PROCONs, a sua decisão, essa sua interlocução com a sociedade, virará um título executivo judicial. É como você ter um cheque, o PROCON vai emitir um documento dizendo não houve acordo nessa relação de consumo, se houve, ela foi descumprida, e o nosso consumidor terá então um documento hábil para entrar na justiça. Muito importante. Falta muito ainda. Falta também seriedade de alguns fornecedores. Bacana. Camila, você quer completar isso, Camila? O que eu acho que deve fechar o ciclo nesse novo programa é bastante a inter-relação do Poder Judiciário com o PROCON. Porque hoje em dia o PROCON funciona, eles dão rankings diretos de quais são as empresas mais demandadas e, infelizmente, esse ranking não é absorvido pelo Poder Judiciário. Não se trata com mais seriedade aquelas empresas que já vêm diariamente, não só corriqueiramente, mas as empresas fecham pautas, as mesmas empresas causando os mesmos prejuízos dentro de um mesmo problema e essa questão não é absorvida pelo Poder Judiciário. Falta, sim, também o Poder Judiciário ser mais efetivo e entregue uma prestação jurisdicional para o consumidor de uma forma assim. A empresa está te causando novamente mesmo dano, você deve ser indenizado num valor maior também. E aí eu acho que dando mais ferramentas e o Poder Judiciário recebendo também essas ferramentas, acho que tem uma grande oportunidade dos direitos do consumidor serem realmente tratados a sério e aí a dignidade da pessoa humana vai ser respeitada. O tempo que a gente tem para despender, para resolver os nossos problemas, serão tratados com mais efetividade. Bacana, na prática, Davi, o sujeito comprava alguma coisa, um serviço, ele era mal atendido, ele queria cancelar o serviço de uma telefonia, por exemplo, ele não consegue, tem vários vídeos aí na internet, sátira sobre isso, mas que é uma tristeza para o consumidor. O que mudou na prática com esse plano? O que vai mudar na vida dele? Isso é um desrespeito à lei do consumidor, é um desrespeito também à lei do saque, e a gente espera que com esse plano as medidas fiscalizatórias e punitivas sejam efetivas, porque não adianta a existência da lei, que já existe, existe desde 90, quando ela não é aplicada ou quando ela deixa de ser aplicada e não tem nenhum tipo de punição. Então a gente espera que com isso haja uma punição maior, que o PROCON tenha uma prerrogativa maior para aplicar isso, que não possa ser tão questionado como é questionado hoje em dia. Quem questiona o PROCON? Tanto qualquer decisão do PROCON, administrativa, ela pode ser ou contestada no próprio órgão administrativamente, como pode ser levada também para a justiça, e uma decisão que poderia ser efetiva e imediata, ela é postergada, ela é questionada e deixa de ter uma prática, na prática ela não funciona tão bem como poderia. E com isso a gente espera que com a atividade do PROCON um espectro maior de atividade, ou como a própria doutora disse, a questão do título executivo extrajudicial, para ele poder exercer essa sua função fiscalizatória. Doutora, levanta a mão. O que é um título executivo? O que mais? Isso. Você falou título executivo? Extrajudicial. O que é um título executivo extrajudicial, doutora? Então, vamos lá. Esse título será emitido quando nós já passamos por todas as fases de atendimento ao consumidor, o fornecedor compareceu, não houve um acordo. O PROCON emitirá, então, um documento que já irá acelerar esse processo judicial. Eu queria só voltar um pouquinho numa coisa que a Camila falou. Eu levantei a mão, mas não era a minha hora. Eu peço desculpas. É a questão do poder judiciário. O que nós temos sentido hoje, concordo plenamente com a Camila, o poder judiciário hoje vem deixando de julgar o dano moral na questão da ofensa ao consumo. Pelo menos vejo aqui no nosso poder judiciário, ele vem se afastando. Agora, imagine você, uma pessoa que comprou o móvel planejado, como eu vinha discutindo com a Camila. Fica esperando, ninguém entrega, a pessoa fica morando de aluguel, às vezes, aguardando, e o poder judiciário só vê a questão financeira, mas não a dor, o sofrimento, o desgaste que essa pessoa enfrentou. Ela levantou a mão. Vamos lá, Camila, você. Então, vou voltar um pouquinho antes para falar de como funciona o PROCON atualmente. Aí vou fazer o gancho já com a questão dos móveis planejados. O que acontece hoje em dia é o seguinte, a pessoa tenta resolver os problemas em casa, no SACS, de ligações, que são aquelas intermináveis ligações que você fica passando, ouvindo as musiquinhas e tudo mais, aí chega a PROCON, faz a reclamação. No PROCON, o fornecedor é chamado para apresentar uma defesa ou ainda fazer um acordo, o que nem sempre é tratado por ele. Às vezes, eles chegam lá, apresentam uma defesa e não trazem acordo. De posse disso, o consumidor tem que voltar à estaca zero da sua busca para a solução do problema e buscar o poder judiciário. O que vai acontecer agora? O consumidor que for buscar o poder judiciário, e aí no poder judiciário, se ele for para um juizado especial, ele vai ter que aguardar uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução e depois a sentença. Isso daí, como a lei dos juizados especiais determinava que fosse feita uma audiência una, que seria apenas uma audiência no processo de conciliação e de instrução, esse rito já se afastou, já se perdeu, então o consumidor também já perdeu a celeridade no poder judiciário. Hoje, tem que esperar todos esses procedimentos e quando sai a decisão, geralmente ele também não tem um respaldo de acordo com aquilo que a doutora Helene disse, com o gasto, com a tristeza, com o desespero, às vezes, que a pessoa passa para resolver o problema. E aí o que acontece? As sentenças não refletem geralmente a expectativa do consumidor. Por quê? O tempo que se gasta em um processo é excessivamente longo e o valor que se vai obter no final do processo não condiz com o dano que ela sofreu. E o plano muda isso de alguma forma? Sim, porque você vai sair do PROCON com uma decisão e já vai entrar no poder judiciário, acelerar todo esse procedimento das audiências, você já não vai passar por esse procedimento, entendeu? Caso, pode ser que exista um interesse da parte em fazer audiências para tentar um acordo, né? Mas aí seriam outras questões, seriam adiantar o procedimento. Vamos lá, Davi. Não, concordo com o que foi dito, só que a questão do dano moral punitivo não vai mudar por causa do Plan DEC. Isso é uma questão de, infelizmente, o entendimento do judiciário brasileiro é assim. O dano moral, ele é muito pouco explorado, poderia ser muito mais. Nós vemos sentenças americanas com punições bem altas, bem significativas, um milhão de dólares por indenização, porque você comprou um produto que estava com defeito. Comprou um suco estragado. Aqui no Brasil, além de toda essa demora, de toda essa produção de prova, isso que desgasta o consumidor e muitas vezes desmotiva que ele entre no judiciário, no final ele vai ter um dano moral simbólico, mil reais, dez salários mínimos, quando poderia ser um valor muito maior. Agora, infelizmente, apesar de tudo isso do Plan DEC visar resolver os problemas do consumidor, de forma mais efetiva, a questão do dano moral punitivo, ainda não vejo, pelo Plan DEC, uma saída. Mesmo porque são poderes diferentes, quando a gente fala de executivo, judiciário e legislativo, aí na alçada do judiciário, o Plan DEC, ele não... Vamos lá, doutora, ele me pediu a palavra. Vamos lá, um minuto para a gente encerrar. A Camila tinha pedido antes, mas eu queria dizer uma coisa. A questão do dano moral, ele não é só para satisfazer uma necessidade do consumidor. Opa! A ser sancionado e colocar produtos e serviços corretos, não, pelo menos honestos no mercado. Bacana, eu quero voltar depois no próximo bloco para a gente falar um pouco de publicidade enganosa, que também parece que não entrou no Plan DEC, assim como publicidade, oferta de publicidade de serviços para crianças e idosos, questões que ficaram à margem disso, talvez por influência dos grandes lobbies, que ainda têm muita força. Tá bom? Para a gente completar, a gente volta no próximo bloco, para onde foi o nosso dinheiro, uma ONG que vai dizer onde foi o dinheiro que a gente investiu em impostos. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.